Fala galera, sou o Leverto Alves, mais um vídeo começando aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreva, comenta, compartilha, deixe seu like e vamos trocar aquela ideia. Então galera, fazendo um vídeo hoje rapidinho aqui para vocês, para mostrar a sequência correta dos cabos de vela do Gol Quadrado CHT 1.6, esse carro que é o modelo 91, certo? Então vou mostrar para vocês aqui a sequência correta dos cabos de vela, para a hora que vocês for trocar os cabos, para vocês não se perderem ali e acabar colocando errado e dar um problema para vocês encontrarem depois. Primeiro vou mostrar para vocês aqui a sequência que vem no próprio gravado aqui no motor, vocês vão conseguir ver certinho, sequência 1, 3, 4 e 2, 1, 3, 4 e 2. Então grave bem essa sequência aí galera, porque aqui vou mostrar a sequência dos cilindros, 1, 2, 3 e 4. Olha aqui os cabos, 1, 2, 3 e 4, certo? Então a sequência correta dos cabos de vela, você começa primeiro pela essa peça aqui, esse é o ponto aqui do meu carro, teoricamente se é tudo certo, esse é o ponto do meu carro. Então é sempre ao contrário desse aqui que vai ser o primeiro cilindro, que vai ser esse cara aqui. Então lembra da sequência 1, 3, 4 e 2? Então agora aqui, 1, vem nesse primeiro cilindro aqui, então o primeiro, primeiro cilindro. Esse aqui é o terceiro, 1, 1, 3, vem aqui, terceiro cilindro, olha lá, terceiro cilindro. Esse aqui é o 4, vem aqui, quarto, vem aqui. E esse aqui é o segundo, vem aqui, então recapitulando, 1, 3, 4 e 2. E esse aqui é o cabo da bobina, essa bobina vem aqui, esse cabo vem aqui, entendeu? Então a sequência correta desse modelo do Gol Quadrado, CHT 1.6, é a seguinte, 1, 3, 4, 2. E a sequência dos cilindros são 1, 2, 3 e 4. É simplesinho, rapaziada, não tem segredo não. Então o que acontece? Uma dica rápida também, simples, para vocês quando for trocar os cabos de vela, é da seguinte forma. Tem duas situações, ou você marca então, primeiro a sequência correta, onde que está os cabos do carro de vocês, né? Onde que está a sequência do cabo de vocês. Ou vocês fazem a seguinte forma, tira o primeiro cabo aqui do cilindro, arrancou esse primeiro cabo aqui, já troca e coloca o cabo novo, certo? Arrancou o primeiro cabo aqui do cilindro, então esse é o primeiro. Arrancou aqui o terceiro, você arranca ele aqui e coloca o outro novo. E assim por diante, para você não perder a sequência. Aconteceu comigo uma vez, quando eu fui trocar os cabos, arranquei todos de uma vez só, certo? Quando eu fui colocar eles novamente, não tinha aqui a sequência e coloquei tudo errado. Eu acho que eu coloquei o primeiro cilindro aqui, o segundo aqui, foi tudo errado, certo? Aí, para eu saber qual que era o certo, como na época eu não encontrei nenhum vídeo que falasse certinho para mim a sequência desse modelo aqui do Gol Quadrado, eu tive que ir colocando um por um, eu colocava o cabo, dava a partida e ver se dava certo. Quando dava errado, ia ir trocando um cabo por outro, assim, até eu conseguir demorar um tempão para poder achar a sequência correta, certo? Então é isso aí galera, recapitulando, né? Então os cilindros é um, dois, três e quatro e a sequência dos cabos de vela. Um, primeiro cilindro, terceiro cilindro, quatro cilindros, segundo cilindro. Então um, três, quatro e dois, sempre sentido horário, né? Sempre sentido horário. Beleza, então galera, esse é um videozinho rapidinho, só para mostrar para vocês. Se você curtiu, se te ajudou aí esse videozinho, comenta, compartilha, deixa seu like. Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.